Ei, que vem, para arregaçar com tudo, vai ser minha terra de verdade, Leandro Ileu! Eu sinto o cara de você, que meus olhos dá pra ver, que eu já sou você. Pode em mim saber que você tem sentimentos por alguém, que não sou eu, que não sou eu. Quando você vem em minha direção, dispara o coração, sinto o meu corpo voar. Não sinto os pés no chão, me explodindo de paixão, sufocado de amor, fico louco pra te amar, pra te amar. Quero dar o seu beijo, me tirar desse castigo, vem matar meu desejo, vem fazer amor comigo. Quero dar o seu beijo, me tirar desse castigo, vem matar meu desejo, vem fazer amor comigo. Quando você vem em minha direção, dispara o coração, sinto o meu corpo voar. Não sinto os pés no chão, me explodindo de paixão, sufocado de amor, fico louco pra te amar, pra te amar. Quero dar o seu beijo, me tirar desse castigo, vem matar meu desejo, vem matar meu desejo, vem fazer amor comigo. Quero dar o seu beijo, me matar meu desejo, vem matar meu desejo, vem matar meu desejo, vem matar meu desejo, vem fazer amor comigo. Amém!